Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Um almoço maravilhoso. A gente agora vai dar uma relaxada, porque o artista tem que estar belo, tem que cuidar da beleza. E é isso que a gente vai fazer nesse exato momento. A nossa semana sempre começa no meio da semana. A gente está fazendo uma média de 18 a 20 shows todo mês. Mas o que mais pega pra gente é a saudade da família, a saudade dos amigos próximos. A gente não poder estar em datas festivas, né? Como dia dos pais, dia das mães, aniversário de irmãos. Por outro lado, se sente realizado, porque é isso que a gente ama, é isso que a gente escolheu. E a gente ama estar na estrada, a gente ama estar desbravando esse Brasilzão. O carinho dos fãs, das pessoas. A gente realmente fica muito feliz quando a gente chega em uma determinada cidade. O pessoal está esperando a gente no aeroporto, no hotel, na saída do hotel pra ir pro show. Então, realmente, a gente tem a sensação de que nós não estamos só. É uma pessoa maravilhosa, um amigo, um companheiro mesmo, pra todas as horas. Eu sei que há só seis meses com ele, mas eu já percebi que o que eu precisar, eu posso contar com ele, tem que sempre estar à disposição. Pra mim, é uma honra trabalhar com o Vinícius. O Vinícius é uma pessoa muito de gente boa, uma pessoa fina, educada, humilde. E, pra mim, é um orgulho estar junto com ele. Fomos muito bem tratados, né? Muito bem tratados, deu pra dar uma relaxada. E a gente, daqui a pouquinho, vai estar indo pro show. Agora, a gente vai pro hotel, dá mais uma descansadinha, colocar a nossa voz em dia, daí estaremos, enfim, prontos pro show. É uma maquiagem que ela é feita com aerógrafo. Como a TV hoje, ela tem alta definição, ela mostra todas as imperfeições, né? E essa maquiagem deixa a pele muito leve. Dá uma igualada na cor, sem parecer que tá maquiada. Expectativa a melhor possível, né? Casa cheia, graças a Deus. Alô, moçada do Hoje em Dia. Estamos entrando no palco agora. Isso aí, cara. Então fica aqui o nosso beijo, nosso abraço pra vocês. A aventura já tá rolando lá. Obrigado pelo carinho, vocês que acompanharam o nosso dia inteirinho, a nossa trajetória aí. Viram que vida de artista realmente não é fácil, mas o momento que compensa é agora. Subir no palco, levar alegria pra galera. Beleza? Bora. Obrigado pelo carinho, valeu. Vamos lá, gente, vamos lá. Obrigado pelo carinho, valeu. Obrigado pelo carinho, valeu. Obrigado pelo carinho, valeu. Obrigado pelo carinho, valeu.